Já deixa o like aqui e se inscreve. Tatuador não ganha bem? Cara, ganha. Eu acho que ganha melhor no Brasil. Se você comparar... Sério? Sim. Aqui, um tatuador nunca vai fazer o dinheiro que um tatuador faz no Brasil, cara. Não, peraí, porra. É possível, não é possível. É possível, mano. Uma tatuagem no Brasil. Pô, é porque, deixa eu ver aqui, ó. Uma desse estilo aqui... Vai ser quanto aí? Muito dinheiro. Muita grana. Cara, eu vou falar pra você. Quando eu saí do Brasil, pra vir pra cá, quando eu mudei pra cá, minha última tatuagem no Brasil foi em 2014, tá? Dez anos atrás. É, faz dez anos que eu tô aqui. Nem falei quanto tempo faz que eu tô aqui. Tem dez anos que eu tô na Irlanda e o tempo todo em Dublin. Uma tatuagem... A minha sessão no Brasil, antes de eu vir pra cá, era de R$2.500. Sim. Uma sessão. E uma sessão dura quanto tempo? Uma sessão dura cerca de sete horas. Sim. Tá? R$2.500 em 2014, quando o euro tava dois pra um. Né? Não era de sete pra um, que nem tá hoje. Não, não era dois também, mas tudo bem, vai. Era R$2.50 pra um. Eu lembro porque eu tive que... Não, em 2014 eram os quatro. Não era não, cara. Porque eu comprei muito o euro pra... Se bem que eu comecei a comprar em 2012, mas tudo bem. É, em 2012 sim. Enfim, quando eu vim pra cá, o Temer tinha acabado de entrar no poder. Só pra você ter uma ideia. A Dilma tinha acabado de sair. Foi essa época. É, então beleza, sim. Mas então... R$2.500. Imagina, eu tinha um ano e meio de fila de espera. Caramba. E eu trabalhava sete dias na semana. Né? Se eu fizer uma continha básica, você pode ver que eu ganhava uns 50 pau por mês. Sim, mas isso de faturamento, né? De faturamento. Estúdio de tatuagem não tem gasto, cara. Era só eu no estúdio. Sim, mas e a tinta, as coisas lá? É mínimo. É? Não é tão caro assim. Não, não, não. Não era. Não era. Meu aluguel, eu lembro que era R$600 por mês. É. Bom. Fiz muito dinheiro lá, cara. Agora aqui, aqui a banda não toca assim, sabe por quê? A diferença é o volume. Principalmente depois da pandemia. Até a pandemia, tudo bem. Eu tava... Eu conseguia ficar aí, tipo, uns seis, sete meses. Bucadaço. A gente sem agendamento possível. Depois da pandemia, a recessão bateu aqui, né? Crise, guerra, blá, 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 blá. As prioridades mudaram. E a galera já não tá se tatuando do mesmo jeito que tatuava antes. E o povo, então, tá mais seguro. Tá mais seguro. E também aconteceu algumas coisas na cena, né? Antes a gente tinha uma cena que... Um pouco da culpa disso dos brasileiros que mudou também. Eu vou ser cancelado aqui hoje. Eu não acredito que eu vim até aqui pra ser cancelado, caralho. O que aconteceu é que alguns profissionais que vieram pra cá despencaram o preço da sessão. Quando eu cheguei pra cá, era cerca de 120 euros a hora do preço da tatuagem. A hora da sessão da tatuagem, né? Hoje a gente tem estúdios aí no centro fazendo três tatu por 80. Cara, mas é aquelas prontas já, né? Aquelas prontas, pequenininhas que tá na janela, mas de qualquer forma é a prostituição da profissão, né? Prostitui o mercado. Você prostitui o mercado. Então, os tatuadores, os competentes, os tatuadores bons, a maioria polonês, que eles são muito bons do leste, tatuadores russos, irlandeses, ou até os brasileiros mesmo, antigos, que já estavam aqui até antes de eu chegar, eles sentiram isso. E quando a gente conversa, a gente fala, pô, mano, os caras acabaram... Não só brasileiro, tá? Vamos falar que tem tatuador da Romênia também, que faz esse tipo de preço, tatuadores latinos no geral, mas tatuadores que vêm de um lugar que a moeda não é o euro. Por exemplo. Então, eles fazem, pô, na cabeça deles eles estão convertendo... Eles estão abafando. Eles estão abafando ali no mês e ainda estão no lucro. Mas o que acontece é que um cliente, uma vez que ele pagou ali três tatuadores, não importa a qualidade, porque nem todo mundo sabe diferenciar a qualidade de um trabalho bom para um trabalho ruim, tá? Tem isso também. Então, o cara pagou ali três tatuadores por 80, sem conto, chega lá pra mim, quanto que tá a sessão? Tá 800 euros. O cara vai falar 800 euros pra uma tatu? É uma sessão, irmão. Você vai ficar aqui oito, nove horas, tá ligado? Às vezes dez. Eu não tenho limite na minha sessão. E vai ser uma tatu grande. E vai ser uma tatu grande, uma tatu diferente, uma tatu de qualidade, não uma tatu que tava pendurada na janela, né? É. Mas muita gente não sabe a diferença. Uma vez que o cara pagou isso numa tatuagem, ele vai estigmatizar todos os outros artistas, falar, não, esse cara, ele tá me cobrando a mais do que teria que ser. E, na verdade, não é, né? Sim. Às vezes, essas três tatuas aí, por esse preço, o tatuador tá tendo cinco euros de lucro. É. No processo inteiro, só que ele não sabe, porque ele nem parou pra fazer as contas de quanto ele gasta pra fazer a tatuagem. Ou ele tá tatuando na cozinha dos outros. Então, tá realmente... Tá. Mas, cara, que coisa. Então, não quer dizer que o tatuador que tá no Brasil, ele tá ganhando mais do que aqui. Cara, eu acho que na quantidade, bate. Porque a procura no Brasil ainda continua, ainda continua grande, né? O mercado é maior também, né? O mercado é maior. 200 milhões de pessoas. Tipo lá em São Paulo. 20 milhões. 20 milhões de pessoas em São Paulo. Se eu não conseguir cliente, meu, você vai conseguir aonde? Fala pra mim. Tá ligado? Aqui a população é menor. Mas eu não tenho o que reclamar, não. Eu tenho meus clientes, eu não tô... Eu não tô... Tipo, eu não tô busy pelo ano inteiro que nem eu tava no Brasil. Mas eu tenho meus clientes, eu tenho minha cartela de clientes. E a galera que vem pra mim... Eu nem tenho um inquire pra tatu pequena, pra tatu simples, pra esse tipo de coisa. Porque a galera já sabe o que eu faço. Sim. Então, eu consegui construir uma clientela ao longo desses anos. Mas eu comecei fazendo porta de loja lá no shopping, tá ligado? Qualquer coisa que eu passava da porta era mesmo. É, é difícil começar, né, nesse mercado. Porque eu, enquanto... Sei lá, eu não tenho uma tatuagem. Aí eu vou lá. Eu não vou num leigo. Eu não quero ir num leigo. Numa pessoa que acabou de começar. Muita gente quer, cara. Muita gente coloca lá. Preço de aprendiz. Você vai pagar 20 conto pro cara estudar na sua pele. Sem reclamar. Sem reclamar, entendeu? Não pode reclamar. É, e sem atrapalhar o cara também. Porque, assim, uma vez que você assinou pra isso aí, você não vai ser um tonto e vai ficar atrapalhando o serviço do cara, né? Sim, claro. Ninguém foi te buscar na tua casa. Você fez o que você quis. Mas a procura é muito grande, pô. A procura é muito grande. Por tatuagem barato, pô. Tenta. Faz um posto de você aí. Vou começar a tatuar. Faz de brincadeira aí. Comprei uma máquina de tatuagem. Vai aparecer alguém. Vai aparecer. Muito mais do que pra um tatuador profissional que tá fazendo trabalho sério. Será que o povo tem essa coragem toda? Tem. Tem, cara. Pior que tem. É que, assim, vai de cultura pra cultura. Se o objetivo do cliente é só o preço, o precinho camarada, vai, mano. O cara não tem essa visão de respeito com a própria pele, entendeu? Ele não tá entendendo que ele tá mudando o corpo dele pra sempre. Ou ele não tá levando a sério. Ele fala, tá bom, depois eu tiro no laser, que é caro, que dói muito mais que a tatuagem, e que às vezes não sai, ou que te deixa uma cicatriz com o Keloide. Ou ele fala, ah, eu cubro com uma melhor depois, entendeu? Eu não sei. Eu consigo respeitar esse tipo de atitude de um cara que tem um amigo que começou a tatuar, ele quer ajudar essa pessoa. Ele fala, meu, eu boto fé no seu futuro. Você vai precisar de um canvas, você vai precisar de uma cobaia. Eu tô aqui. Sim. Eu vou te ajudar um dia que você aprender a tatuar direito, você cobre tudo isso aqui pra mim. Porque pode acontecer, eu tive esses aí. Eu respeito essa pessoa demais, porque é importante pro nosso aprendizado. Mas falar que eu tenho o mesmo respeito por um cara que tá indo só pelo dinheiro, e tenta te extorquir ali, pô. Tem cara, às vezes eu tenho uns, às vezes eu tenho uns inquiries que o cara quer, quer que eu baixe a minha sessão de 800 pra 300, porque eu sou brasileiro que nem ele, entendeu? Não, mas assim, eu devia pagar a mais. Ou o cara pergunta, ah, pô, mas em real daria tanto. Eu falei, pô, mas eu moro na Europa. Eu moro na Europa, você mora na Europa, eu ganho em euro, você ganho em euro, eu gasto em euro, Tesco vende comida em euro. O que que nós estamos falando de real, cara? Então assim, então pega a passagem e vai lá pro Brasil tatuar. Que aí vai sair mais em conta, provavelmente. Às vezes sai, às vezes não, depende do tatuador. Tatuador bom no Brasil cobra muito dinheiro, meu. Sim. Cobra muito dinheiro pra uma sessão mesmo. Não é pouco não, estamos falando de 10 pau pra cima. E, pera aí, deixa eu voltar, um pouquinho aqui. Você começou lá no Brasil, né? No Brasil. Em São Paulo mesmo. Eu comecei em Indaiatuba, interior de São Paulo, e em São Paulo também. Eu tatuava simultaneamente nas duas cidades. Você chegou a rodar lá o Brasil também, fazendo tatuagem? Cheguei a rodar o Brasil, cheguei a rodar o Brasil dando workshop, treinando outros tatuadores. Dei workshop no sul do Brasil, dei workshop em Porto Alegre, dei workshop em Santa Catarina, em Erechim. Erechim mesmo? Erechim e Rio Grande do Sul, dei workshop em Manaus, Curitiba, São Paulo, em Indaiatuba, fiz três séries em Indaiatuba, Campinas. Então você ensinava lá também? Já também. Pra muito tempo, né? Tenho 18 anos. 18 anos tatuando todo dia. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.